Esse é o casal do mundo Aí DJ, ele Putaria O estrego Anticore Explosividade É ele, porra Meu mano, meu mano, DJ, ele bota ela pra mamãe Meu mano, DJ, ele bota, 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 bota Bota, 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 bota ela pra mamãe Aqui no baile funk bota elas pra mamãe Que no baile funk bota elas pra cima Se machucar e se doer Tu bota tudo, bota tudo e deixar de Se machucar e se doer Tu bota tudo, bota, bota, bota Se machucar e se doer Tu bota tudo, bota tudo e deixar de Bota ela pra mamar Meu mano DJ era e bota ela pra mamar Aqui no baile funk bota elas pra cima Se machucar e se doer Tu bota tudo, bota tudo e deixar de Se machucar e se doer Tu bota tudo, bota, 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 bota Se machucar e se doer Tu bota tudo, bota tudo e deixar de Bota, bota ela pra mamar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Aqui no baile funk bota elas pra empezar Lutaria, ao céu, hardcore, exclusividade, é ele. Aí, GGR!